Muita gente tem falado no Jornal do Continente sobre o saque emergencial do FGTS de até R$ 1.045,00 por trabalhador. Mas para a gente entender um pouquinho melhor sobre os direitos deste saque, a gente conversa com a advogada Fernanda Balsan, que está com a gente aqui no Hangout, conversando através da internet. Doutora Fernanda, muito obrigado pela participação no Jornal do Continente. Olá, tudo bem, Dino? Tudo bem. Doutora, já vamos na primeira pergunta aqui, né? Quem realmente tem direito a receber o FGTS, já que o governo agora está liberando essa parcela de R$ 1.045,00? Isso, nós estamos falando aí do FGTS emergencial. Então, é todo o trabalhador que tenha saldo na conta do FGTS, então, sendo ativo ou inativo. O que pode acontecer? Eu já trabalhei em algumas empresas e não saquei esse FGTS, ele está lá guardado. Então, mesmo hoje não estando trabalhando, quem sabe ainda tenha aí um FGTS inativo. Mas quem está trabalhando, o empregador, sim, deve recolher mês a mês, né? Então, são todos esses trabalhadores que já ou trabalhavam ou estão trabalhando agora que vão ter direito a esse saque de até R$ 1.045,00. Doutora Fernanda, esse saque de R$ 1.045,00, ele tem alguma coisa a ver com aquele outro que o governo também deu de benefício ou liberou para o trabalhador o tal do aniversário também, né? Que as pessoas recebem, fizeram até um acerto no mês passado, no começo desse ano, para movimentar até a economia do país? Então, são dois saques diferenciados. Um é o saque emergencial, que foi liberado agora pela medida provisória 946, e outro é o saque aniversário, que foi disponibilizado aí proporcionalmente. Então, não é o valor de um salário mínimo. E sim, vai depender aí de quanto o trabalhador tem na sua conta. São dois saques diferentes. Para um, que é o emergencial, ele automaticamente vai receber o trabalhador. O outro tem que aderir às cláusulas que estão aí no aplicativo para ter direito e sacar o proporcional ao que ele tem no FGTS. São dois saques diferenciados. Ou seja, quem fizer essa opção do aniversário, né? Só vai poder receber toda a totalidade quando for demitido, né? É isso? Parece que tem uma... Sim. Na verdade, o saque, nós aí, nós já estamos falando em outra modalidade, que é o saque rescisão, que é o saque já previsto em lei, que todo trabalhador que é demitido sem justa causa tem o direito de sacar a totalidade. Tudo que tem na conta do FGTS. Doutora Fernanda, por exemplo, eu sou trabalhador, né? E a empresa não depositou o meu FGTS. Como recorrer? Então, o que nós orientamos é primeiro tentar um contato com a empresa. É sempre a melhor saída, tentar um acordo, conversar e ver se a empresa deposita. Caso a empresa não tenha essa disponibilidade, esteja intransigente, aí sim é preciso contratar um advogado de confiança, algum especialista nessa área, e aí entrar com uma demanda judicial, uma reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho. Doutora Fernanda, por exemplo, quem pede demissão pode sacar o FGTS, que a gente sabe que é liberado quando a gente é demitido, né? Isso. Quem pede demissão não tem direito a esse saque. Somente quem é demitido ou então é feito um acordo aí com o empregador. Outra liberação também que o governo disponibiliza para o trabalhador é caso de catástrofe, né? Aí a pessoa pode movimentar o FGTS? Sim. O FGTS, na verdade, ele tem uma lei específica que então diz as possibilidades de saque, que é em caso de moradia, se você quer comprar uma casa própria, por exemplo, em caso de catástrofe, em caso de alguma doença grave, também é disponibilizado, tem lá um rol de doenças. Então, são várias as possibilidades. No caso da aposentadoria, também pode sacar a totalidade. Então, está previsto várias possibilidades na lei. Entre essas possibilidades também é até a aquisição do imóvel, né? Tem gente que sonha com a casa própria e tem aquele dinheirinho guardado. A oportunidade, né, doutora, de poder utilizar também esse recurso, né? Com certeza, já aproveita aí o FGTS, já quita uma parte dessa dívida e pode ter a casa própria. Doutora Fernanda, para a gente finalizar, para as pessoas possam entender melhor, o que eu preciso fazer para sacar o tal fundo de garantia por tempo de serviço? Então, tem algumas situações. Se você for demitido, então é um tipo de saque. Através das guias que a empresa vai liberar, aí vai lá na Caixa Econômica e saca. Mas o saque emergencial e o saque aniversário são feitos através do aplicativo. Eles estão disponibilizando aí o aplicativo da Caixa Tem e também o aplicativo do FGTS. Nós sabemos que, na prática, está tendo bastante dificuldade para o trabalhador conseguir o acesso devido à demanda, né? No sistema aí fica instável. Mas é através desses aplicativos. Você baixa no celular e aí vai ter acesso, faz o cadastro e vai ter acesso. Doutora, a última pergunta que chega aqui agora, os telespectadores têm dúvidas também. Por exemplo, como é que eu faço para acompanhar o meu FGTS? Tem um recurso, um aplicativo que eu posso saber se a empresa está ou não fazendo o depósito? Sim, é esse mesmo aplicativo do FGTS. Lá vai ter todo o histórico, vai ter todo o saldo e se o teu empregador está recolhendo mensalmente ou não. Então, tem acesso a todas as informações necessárias. É importante lembrar que esse saque do FGTS emergencial, ele vai ser feito numa conta online, numa conta digital automática que a Caixa Econômica vai fazer em nome do trabalhador. E, a princípio, ele só vai poder movimentar através dessa conta digital. Não vai poder sacar o dinheiro em mãos, pegar o dinheiro em mãos. E sim através de pagamentos de boletos, por exemplo, que já debita direto dessa conta. Ou então, em empresas que aceitem o QR Code da Caixa, supermercados, farmácias. Então, o empregado tem que estar ciente de que agora ele não vai ter o dinheiro em mãos. E, de acordo com o calendário também, alguns vão receber, né? A gente tem tanta coisa para perguntar para a doutora Fernanda, né? É tanta coisa que levaria mais tempo aqui. Mas vamos deixar para uma próxima entrevista também. Doutora, muito obrigado pela participação. Excelente final de semana aí para a senhora, tá? Obrigada a você, igualmente. Nós que agradecemos.